Olá, coleguinha! Tudo bem? O Matemático Teca aqui vem trazendo, nesse vídeo, aumentos e descontos sucessivos. Tá ok? Vou mostrar aqui através desses exemplos. Então, temos aqui dois aumentos sucessivos de 10%. Hum, esses dois aumentos sucessivos de 10% equivalem a apenas um aumento de quanto? Isso. Como é que se calcula isso? Vou mostrar aqui, bem fácil. Você apenas precisa fazer o seguinte, temos dois aumentos sucessivos de 10%. Então, fica 1, como é aumento, coloca mais, mais 10%. Como são dois aumentos, então, fica vezes, novamente, 1 mais 10%. Tá ok? Se fosse três aumentos sucessivos, aí, colocava vezes 1 mais 10% novamente. Então, vamos lá. Então, como é que calcula isso aqui? Temos 1 mais 10%. 10% é o mesmo que, olha só, 10% é o mesmo que 10 sobre 100. E podemos escrever como sendo, cortando esse zero com esse zero, fica 1 sobre 10, 0,1. Tá ok? Então, aqui, no lugar do 10%, coloca 0,1. Então, fica 1 mais 0,1 vezes 1 mais 0,1. Beleza. 1 mais 0,1, 1,1, vezes 1 mais 0,1, 1,1. Então, dessa forma, temos 1,1 vezes 1,1. Então, vamos fazer aqui, olha, 1,1 vezes 1,1. 1 vezes 1,1, 1 vezes 1,1. Aqui, novamente, olha, 1 vezes 1,1, 1 vezes 1,1. Aqui, vamos somar. Fica 1, 1 mais 1, 2. E aqui, fica 1. Como temos aqui, olha, 1 casa decimal após a vírgula e aqui, também, 1 casa decimal após a vírgula. No total, temos 2 casas decimais após a vírgula. No resultado, também, olha, vamos ter 2 casas decimais após a vírgula. A vírgula fica aqui, olha, fica 1,21. Então, aqui fica 1,21. Certo? Então, no caso, olha, podemos escrever esse 1,21 na forma de porcentagem, certo? Como se tivéssemos aqui, olha, escrevendo na forma de fração 121 sobre 100, certo? Na forma de porcentagem, fica 121%, certo? Se pensássemos da seguinte forma, que antes desses dois aumentos sucessivos de 10%, tínhamos aqui 100% de um valor, certo? Tínhamos 100% de um valor, olha. Hum, com esses dois aumentos, ficou o quê? 121%, basta pegar aonde chegou, olha, e subtrair esses 100%. 121% menos 100% fica 21%. Isso quer dizer o seguinte, que esses dois aumentos sucessivos de 10% equivalem, não a 20%, ó, 10 mais 10% de um valor, né, aumentos sucessivos, não fica 20%, mas sim, ó, equivalem a um aumento de 21%, certo? Beleza. Agora aqui, ó, temos dois descontos sucessivos de 10%, equivale a um desconto de quanto? Bom, aqui, ó, como tínhamos um aumento, colocamos aqui o mais, certo? Como temos desconto, vamos colocar o menos. Fica aqui, ó, 1 menos 10% vezes 1 menos 10%, já que temos aqui, ó, dois descontos sucessivos de 10%. Calculando isso aqui, ó, perceba o seguinte, temos 1 menos 10%, é o mesmo que colocar 0,1. Então, quanto é 1 menos 0,1? Fica 0,9, é ou não é? Então, 0,9 vezes 0,9. Quanto é 0,9 vezes 0,9? Vamos fazer aqui embaixo, ó, 0,9 vezes 0,9. 9 vezes 9, 81, coloco 1 e vai 8 aqui para cima. 9 vezes 0, 0, mais 8, 8. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. Somando aqui, ó, fica 1. 8 mais 0, 8, e aqui fica 0. Então, temos aqui, ó, no total, duas casas decimais após a vírgula. Então, o resultado também, ó, vai ficar com duas casas decimais após a vírgula. 0,81. Beleza. Então, ó, aqui vai ficar 0,9 vezes 0,9, 0,81. Colocando na forma de fração aqui, ó, fica 81 sobre 100. Colocando na forma de porcentagem, fica 81%. Isso quer dizer o seguinte, que antes desses dois descontos sucessivos, tínhamos ali, ó, 100% de um valor. É ou não é? Beleza. No caso, depois desses dois descontos sucessivos, esse valor que era de 100% ficou 81. Então, basta pegar aqui, ó, 100% menos 81%. Fica 100 menos 81, 19. 19%. Beleza. Então, isso quer dizer o seguinte, ó, preste atenção, que esses dois descontos sucessivos de 10% equivale apenas um desconto de 19%. Está ok? Compreendido aí, ó? Beleza, né? Agora, vamos usar essa outra situação aqui embaixo, ó. Temos a primeira situação, aqui a segunda situação e aqui a terceira situação. Isso, ó. Isso o quê? Um aumento de 10% e um desconto de 10%. Como é que se calcule isso aqui? Basta fazer. Primeiro, teve um aumento. Então, fica 1 mais 10%. O que multiplica, depois teve um desconto de 10%. Fica 1 menos 10%. Compreendido aí, ó? Beleza. Primeiro um aumento, depois um desconto. Vamos lá. Fica aqui, ó, 1 mais 10%. 10% é o quê? 0,1. Então, fica 1 mais 0,1. Vezes, e aqui, ó, fica 1 menos 0,1. Beleza. Temos aqui, ó, 1 mais 0,1. 1,1. E aqui, ó, 1 menos 0,1, fica 0,9. 1,1 vezes 0,9. Olha só. 9 vezes 1, é 9. 9 vezes 1, 9. Agora, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 1, 0. Agora, somando, fica aqui 9. 9 mais 0, 9. E aqui, fica 0. Como temos aqui, ó, no total, duas casas decimais após a vírgula, o resultado também, ó. Vai ficar com duas casas decimais após a vírgula. Então, chegamos aqui, ó, que 1,1 vezes 0,9 é igual a 0,99. Hum! Escrevendo isso aqui, ó. Ó, na forma de fração, fica 99 sobre 100, já que temos aqui 99 centésimos, né? E escrevendo na forma de porcentagem, fica o quê? 99 por cento. Hum! E agora? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Nessas duas primeiras situações. Perceba que, antes desse aumento, desse desconto de 10%, tínhamos ali algo que valia o quê? 100%. Certo? Depois desse aumento e desse desconto de 10%, esse algo, esse algo que valia 100%, ficou valendo o quê? 99%. Então, basta pegar aqui, ó, 100% menos 99%. Hum! Então, fica 100% menos 99%, 1%, certo? Isso quer dizer o seguinte, que esse aumento e esse desconto de 10% corresponde a apenas um desconto de 1%. Por que 1%? Se esse algo valia 100%, ele valia 100%, depois desse aumento e desconto, ele vale o quê? 99%. Então, teve um desconto aí, ó. Então, fica um desconto de 1%. Aqui, ó, nessa segunda situação, teve um desconto de 19% e aqui, teve um aumento de 21%, certo? Pode deixar claro aqui, ó. Aqui teve um aumento de 21%, aqui teve um desconto único de 19% e aqui teve um desconto único de 1%. Vamos aqui a um exercício. Diz o seguinte, sobre o preço de certo produto, foram ofertados dois descontos sucessivos de 4% e 5%, os quais correspondem a um desconto único de, temos aqui as alternativas. Então, perceba o seguinte, teve o quê? 2 descontos, então fica 1 menos 4% vezes 1 menos 5%. Compreendido? Beleza. Então, aqui, ó, fica 1 menos 4%. Podemos escrever como 0,04. Por quê, ó? Mostrar aqui embaixo. 4% é o mesmo que 4 sobre 100. Temos aqui, ó, 4 centésimos. Então, no caso, 0,04. 4 centésimos. Aqui, da mesma forma, vezes 1 menos 5%, 0,05. 1 menos 0,04 fica 0,96. Vezes 1 menos 0,05. Fica igual a 0,95. Chegamos aqui a 0,96 vezes 0,95. Multiplica aqui, ó. 0,96 vezes 0,95. 5 vezes 6, 30. Coloca o 0,90. Coloca o 0 e vai 3. 5 vezes 9,45. Mais 3, 48. Coloca o 8 e vai 4. 5 vezes 0,0. Mais 4, 4. E aqui o 9, ó. 9 vezes 6, 54. Coloca o 4 e vai 5. 9 vezes 9, 81. Mais 5, 86. Coloca o 6 e vai 8. 9 vezes 0, 0. Mais 8, 8. Agora o 0. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 9, 0. 0 vezes 0, 0. Aqui vamos somar. Ficamos 0. 8 mais 4, 12. Coloca o 2 e vai 1. 4 mais 6, 10. Mais 1, 11. Coloca o 1 e vai 1. 8 mais 0, 8 mais 1, 9. E aqui fica 0. Perceba que aqui, ó. No total temos 4 casos decimais após a vírgula. Então, no resultado também, ó. Vai ficar com 4 casos decimais após a vírgula. Ficando igual a 0,9,120. Escrevendo isso aqui, ó. Na forma de fração, fica 91,2 sobre 100. Na forma de porcentagem, fica 91,2%. Isso quer dizer o seguinte, ó. Se antes esse produto correspondia a 100%, né? E depois desses descontos, né? Sucessivos, esse produto passou a valer 91,2%. Então, pega aqui, ó. 100% menos 91,2%. Isso é igual a 8,8%. Então, isso quer dizer o seguinte. Que esses dois descontos sucessivos correspondem a um único desconto de 8,8%. Podemos marcar item B. Beleza? Compreendido? Então, é isso aí, ó. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Compartilha esse vídeo com a sua galera. Um forte abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.